Fala gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje mais um conteúdo de Gol Geração 2 Conteúdo muito bacana pra você Muito top E o que iremos abordar hoje no assunto deste vídeo? Estou com problemas de barulho no Gol Geração 2 E esse barulho confunde muita gente Ou seja, se você está com esse barulho Eu vou falar pra você como é que é esse barulho E realmente o que eu percebi E ele engana muita gente, viu? Muitas pessoas têm uma falsa ilusão de defeito Com este barulho e na verdade é outro O meu Gol Bola, não sei se você reparou Alguns vídeos aqui do canal Quando eu ia fazer alguma manutenção no motor Ou até mesmo quando eu fiz a troca Do líquido de arrefecimento do motor Não sei se você percebia Você escutava um pequeno chadinho no motor Tinha aquele Aquele barulho, sabe, característico de correia Dando aquela patinadinha de leve Aquela sensação que eu vou assim A correia não está tão esticada A correia está meio gaça, não sei Tem alguma coisa na correia ali Que dá aquele barulhinho Bem chatinho Sabe, tem hora que dá uma aumentadinha E tem hora que para Esse defeito engana muitas pessoas Porque igual eu disse pra você Correia patinando Correia dando uma escorregada Correia meio ressecada A correia com óleo E começou tipo assim do nada, entendeu? E o que eu fiz aqui Pra você ver como engana realmente Esses defeitos Eu peguei Eu fiz aqui a Re Tipo, reestiquei ali A correia do alternador E o barulho continuou Pensei eu Eu vou então fazer o que? Vou estar tirando Tipo, por exemplo O excesso de oleosidade Da correia Que pode ocasionar também Essa questão de ser suízo Que acaba dando uma patinadinha Então eu passei um paninho na correia Limpei E após isso Eu passei também Parafina Parafina tipo Que tem É onde? Nivela Eu vou talvez fazer um vídeo Mostrando pra você Como é que faz esse procedimento É bem simples E ajuda bastante Que foi esse procedimento Utilizando parafina Porque a parafina Ela acaba tirando Essa oleosidade Ela faz a limpeza E tira a oleosidade Da correia E era pra parar Deu uma melhorada Mas voltou Voltou Sinal que Não era esse o defeito Na verdade Não é que voltou Na verdade Que esse barulho Ele não está 100% Do tempo Ele vem E daqui a pouco ele para Ele vem E daqui a pouco ele para E isso que mais me incomoda Porque essa alternância aí De barulho Mas eu já percebi o que? Por exemplo Eu estou rodando com o carro Ela não faz barulho Isso que me chama atenção Por exemplo Quando eu estou aqui Ela não faz barulho Ela vai fazer barulho Às vezes Eu vou perceber Quando eu coloco em ponto morto Que eu vou parar Em algum semáforo Que eu coloco em ponto morto Aí eu percebo Que o barulho vem Mas aí por exemplo Ou por exemplo Quando eu estou vindo Em desaceleração Aí quando eu vou colocar Em ponto morto O barulho para Não sei se você Se ligou Nisso aqui Ele está fazendo barulho Agora um pouco Aí tem hora que ele para Você deve ter visto Já que eu fiz aqui Porque é automático Qual que é o defeito Nesse caso Nesse caso é o que? Eu vou ter bem claro Chiados e barulhos Com o carro Não engatado Ou engatado Porém Quando você pisa na embreagem O barulho para Seja ele esse chiado Seja ele também Algum barulho Que a gente Você pisou na embreagem Ele para Característica Bem clássica Do que? Rolamento De embreagem Rolamento De embreagem Ruim Rafael Mas você trocou A embreagem Não faz muito tempo Realmente Deve ter aí Praticamente um ano Alguma coisa assim Que eu troquei A embreagem Desse carro Só que eu não sei Se você se lembra Que eu te disse Que estava tendo Barulho na troca De marcha Quando eu tirava O pé da embreagem Eu tirava o pé da embreagem Da quebra Meu guri Tudo isso aconteceu Como? Estou deduzindo eu Que realmente O rolamento de embreagem Está ruim Por conta do que? Ele faz o barulho Eu piso na embreagem O barulho Para Para esse chiadinho É característica Realmente de rolamento Que não está ficando bom O rolamento está ficando Bem ruim Não ficando bom É legal Na verdade Ele não está bom Está ficando ruim Está deixando de ficar bom E Essa é uma característica Clássica de rolamento Até se ele começasse A fazer barulhos Além desse chiado Também é característica De rolamento Ficando ruim Rafael Como você disse Que trocou A embreagem Faz um ano Como pode estar fazendo Esse barulho Bom Eu consultei um mecânico Amigo meu Sobre esses barulhos Eu fui até ele Ele olhou Ele foi tirando Para a embreagem Foi vendo Tudo O que acontece Esse carro aqui Quando eu troquei a embreagem Quando deu aquele problema Na haste do cabo Eu troquei a embreagem No meu mecânico Que eu sempre troco Ficou perfeito Ficou perfeitíssimo Quando que esse barulho Esse defeito Começou a acontecer Esse defeito Começou a acontecer Quando eu voltei O câmbio 1.0 Que foi aquela questão Que colocaram o câmbio Sem óleo Que não foi o meu mecânico Foi um outro mecânico Colocou o câmbio sem óleo Começou a arrancar Quarta marcha E tudo Quando ele começou A fazer esses barulhos Já quando eu saí Da oficina Tava com esses barulhos Ele falou assim Meu câmbio tá ruim Meu câmbio já está ruim Não era o câmbio Com esse amigo Meu mecânico Que ele disse Geralmente Esse defeito acontece Principalmente quando a embreagem É nova Por quê? Porque o centro dele Não é um centro temperado O centro da embreagem Não é um centro temperado Não é tipo assim É um material muito resistente E isso acontece por quê? Quando você vai colocar o câmbio Por mais que você tenha Que fazer a movimentação Você tem que fazer a movimentação De um jeito Com cuidado Sabendo do jeito que tá Se você pegar o câmbio For encaixar o eixo piloto Dentro do volante E chegar Igual ele falou E colocar E ficar arrebentando o câmbio Ali você estoura O miolo da embreagem E você estoura o rolamento Então Tem um jeito certo Você coloca no encaixou Tem que tirar E ir ajeitando Não adianta ficar socando Bater o câmbio Porque acaba acontecendo isso Então A minha embreagem Eu cheguei à conclusão Com todos esses fatores E com a conversa que eu tive Com todos os sintomas Que eu tô tendo Que a minha embreagem Foi danificada Na montagem Do câmbio Isso Numa oficina Que eu não tava acostumado Que eu fui fazer a manutenção Então Esse barulho aí Só pra você ter uma ideia Possivelmente Realmente Sem 90% de certeza Que é Um defeito da embreagem Eu vou ter que mentir nessa embreagem Quando eu for trocar o motor Eu já mexo na embreagem Troca Eu tenho a minha outra lá Que estava boa E eu vou estar trocando Então Esse vídeo de hoje Vem pra falar pra você O que? Esse barulho Engana muita gente E na verdade É um problema Um pouquinho mais sério Mas Tem solução E se você já trocou Correia Trocou tudo Não resolveu Esse é o defeito Pra você estar Olhando Até o gol Boa Beleza? Então Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Que é muito conteúdo automotivo Muito conteúdo de gol De nessa 2 Clica aqui na bolinha do ar Se inscreve no canal Vai ter muito conteúdo Pra você Com certeza Você vai gostar E com certeza Vai te ajudar Então se inscreve Pra você não perder Nenhum conteúdo Então esse é o vídeo de hoje Defeito Que muita gente acha Que é Mas não é Belezaão Esse é o vídeo de hoje Enquanto lá no próximo vídeo Então até o próximo vídeo Falou E fui Fui E foi Fui Fui E foi